Música Música Tesouros do Brasil chegou aqui em Brasília Meu nome é João Vitor e eu sou nascido aqui nessa cidade E antes de vir pra cá eu pensei muito Como é que eu faria o primeiro vídeo apresentando essa cidade que eu tanto amo Quando fala-se de Brasília é isso que todo mundo tem na cabeça O congresso, é poder, é política E aí eu queria mostrar essa parte um pouco mais pessoal da cidade Que é a parte que realmente eu sou apaixonado Desde a primeira constituição democrática do país Lá de 1891 estava previsto que a capital seria mudada do Rio de Janeiro para algum lugar aqui no centro E finalmente o Celino Kubitschek transferiu a capital lá do Rio de Janeiro para aqui Essa cidade foi construída e inaugurada 21 de abril de 1960 Ela foi completamente planejada e projetada Na verdade teve um concurso público e o Lúcio Costa Que era um arquiteto urbanista acabou ganhando esse concurso público E teve o prazer de planejar uma cidade inteira, a capital de um país O Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto Todo mundo meio que vê na mídia, é o que está sempre no Jornal Nacional É o que está sempre que está na televisão Então aí eu resolvi fazer uma abordagem diferente O outro plano urbanístico de Lúcio Costa Que era o plano para os habitantes E eu estou aqui na 308 Sul Que é a quadra modelo desenvolvida por ele E foi a única que foi construída exatamente como ele tinha pensado E já já vocês vão entender por que eu escolhi esse lugar aqui Para iniciar meu primeiro vídeo sobre Brasília Esse é o Tesouro do Brasil Lúcio Costa acreditava na socialização dos espaços públicos E por isso, nessa quadra aqui, ele e Oscar e Maia entraram nesse acordo De que todos os prédios deviam ter esses pilotis Para poder permitir a passagem livre dos pedestres Então você pode simplesmente atravessar de um lado ao outro do prédio E esses espaços embaixo dos edifícios acabam virando áreas de convivência Para as crianças brincarem Olha aí Essa não é uma regra de todos os blocos aqui de Brasília Mas aqui nessa quadra modelo Todos eles têm aqui o piso preto e os pilares brancos O bloco D é o único bloco aqui da quadra que só tem 4 andares Todos os outros têm 6 andares Uma outra característica dos prédios aqui É que todos os apartamentos são vazados Ou seja, o apartamento tem janela dos dois lados do edifício Então é um edifício um pouco mais estreito E uma dessas faças do edifício é toda coberta com esses caixilhos aí Caixilhos pretos com vidro E do outro lado, os prédios são revestidos com cobogós Que são esses elementos vazados que são queridinhos daqui dos brasileiros E se eu estou esquecendo de algum detalhe arquitetônico aqui desses prédios modelos Por favor, vai aqui embaixo e deixe seu comentário Essa quadra modelo é uma das quatro quadras que no projeto de Lúcio Costa formava a unidade de vizinhança Nessa unidade de vizinhança ele queria que os moradores tivessem tudo o que eles precisassem Escola, poços de saúde, parques, áreas de convivência E aí essa aqui a gente está na quadra chamada 308 Sul Aqui em Brasília o número das quadras de endereços é meio confuso Mas aqui seria o caso, essa unidade de vizinhança seria formada pela quadra 308, 108, 107 e 307 Além dos projetos urbanísticos e arquitetônicos encabeçados por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer A quadra modelo da 308 Sul também contou com o trabalho de um dos maiores paisagistas do século XX Roberto Bulemax Uma das principais atrações aqui da quadra é esse laguinho com carpas aqui atrás projetado por Bulemax É a única quadra aqui de Brasília que conta com um espelho d'água com carpas Agora vamos falar de educação O projeto urbanístico de Lúcio Costa levou em consideração Na verdade o projeto inteiro de Brasília, não só dessa quadra Levou o projeto de educação de Anísio Teixeira Mas aqui na quadra, ele e Lúcio Costa decidiram que essa quadra tinha que ter no mínimo três escolas Ia ser um jardim de infância, para as criancinhas até 5 anos, até serem alfabetizadas Depois ia ter uma escola clássica, que as crianças iam ser divididas por idade normalmente Como já era feito nas outras escolas E elas iam ter as matérias normais, matemática, português, ciências E uma escola parque, que aí nessa escola as turmas seriam formadas por aptidões artísticas e esportivas Então se você quisesse fazer música, teatro, dança, artesanato, vôlei, futebol Nessa escola você ia ter toda a infraestrutura para fazer essas aulas após o período normal de aulas Brasília como cidade, não foi pensado numa escala humana Aqui você precisa de carro para tudo, é tudo muito longe Foi projetado lá em 1960 o auge da indústria automobilística Mas as quadras foram pensadas numa escala bem humana Então era para as crianças morarem aqui nos prédios em volta e virem caminhando para a escola Além das escolas, a quadra modelo aqui também tem a biblioteca escolar e comunitária Uma das partes mais especiais dessa quadra é aqui atrás, é a igrejinha Mas vai ficar para o próximo vídeo Olha que legal, a banca da 308, aqui a banca de jornal Hoje foi convertida numa lojinha e é aqui bem na entrada da quadra E tem um mapinha de todos os pontos importantes aqui da quadra Aí você consegue entender como é que era esse projeto da super quadra modelo Tô terminando aqui meu passeio pela quadra modelo Foi muito bom pesquisar um pouco mais sobre ela Porque eu já sabia de algumas coisas aqui Mas pesquisando para fazer o vídeo eu descobri um monte de coisas E ó, não deixe de curtir o vídeo Deixar esse comentário Se inscreve no canal Não esquece de clicar no ícone para receber o alerta toda vez que eu postar vídeo novo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo